O que é isso? O que é isso? A gravação do programa da TV Bandeirantes É, quem é que está comandando a Isabela? É a Isabela É a Isabela Toma, vem cá, toma Vem cá, pega aqui Segura, tá filmando Aqui ó, nós estamos com a Isabela Fala pra mim, como é que foi a sua vinha no Espírito Santo? Olha, viagem maravilhosa Tirando o transtorno de caminhões na estrada Que você não pode andar Mas a estrada vem tranquila Sem nenhum registro de acidente no percurso Tudo ótimo, chegamos bem Fomos recepcionados maravilhosamente Pela Angela Que nos recebeu na sua casa com muito conforto E muita simpatia Estava acompanhando a Suzy O que é melhor Juntamente com a Suzy Que já vem nos passando grandes informações da cidade Eu acho que vai ficar um programa muito bacana Vamos que vamos por aí Está aqui em Serra Muito bem E vocês estão aqui A equipe é comandada por quem? Tem mais quem? Tem a Eliana Que é a gerente de produção Eliana, ela, lá É Eliana, e ele? Cristiano Félix Que é nosso cinegrafista Mas não, tudo bem E aí, quero passar pra você esse livro A História da Serra Que conta a história da nossa cidade É um livro da minha autoria, né Que já foi publicado já há algum tempo 2009 Nós vamos ter uma nova edição agora pra esse ano Mas tá pra você Que aí tem as informações, se precisa Sobre a cidade da Serra Ah, obrigada Tá bom? E aí, aí, gostaria de dizer também Que a gente está muito feliz com a presença de você Obrigada Espero que você se sinta bem, né Participando aí O livro aqui, ó Tá bom? Tá certo? O... Aqui, então Vou pegar aqui o livro Isso Agora é pra você Muito bem Então tá, tá feito o registro, tá? Eu trouxe um pacote com alguns postais Eu vou te dar uma foto, né Entendeu? Entendeu? E aí, é... Eu estou pedindo a você Hein? O registro Sim, sim Foi legal? Essa daí coloca da hora Ó, no Face Nós estamos aqui Nós estamos aqui Equipe da Academia de Letras O que é o que eles falam? É o segundo ponto O segundo ponto turístico mais visitado do Estado do Espírito Santo Depois é o Convento Atene O Convento Atene é o primeiro ponto turístico do Estado E a gente pretende ir lá no Rio E aí, depois É o segundo ponto turístico mais visitado do Estado do Espírito Santo É justamente a Igreja do Espírito Santo É a parte comprovada O estatístico e tudo Dá pra passar na Casa de Pedra? Eu acho que... Estamos em cima Eu acho que na volta Na volta a gente passa lá A Casa de Pedra E faz logo a Igreja de São João Não, só igual É lá, hein Depois que você está lá Você está voltando Hein? Gente, vamos aqui É porque... É porque ela... É porque ela... É porque ela... É porque ela... Você vai ficar em Vitória? Você vai ficar em Vitória? É porque a Igreja de São João não é? É porque a Igreja de São João não é? A Igreja de São João, ela fica participada da... Para que eu vou... O povo árduo... Não abre atalho junto Você dá uma ligada? Porque a gente tem que adiantar porque esse domingo eu não tenho... Eu não tenho como gravar A mãe vai ter que correr muito tempo A Igreja de São João não é? A Igreja de São João não é? É porque... Você vai ficar em Vitória de São João não é? É porque você descaliza braço E amanhã daqui a um mês ou dois você conseguir passar uma aula... É verdade... Porque tem a... A Academia de... A questão é que todo lugar que a gente vai tem Academia, tem escritor, tem artista... Aí você já enquadra dentro do programa no lugar que você está visitando... É mas... E assim... Eu não sei se eu, por exemplo... Se eu conseguisse gravar três horas aqui entre hoje e amanhã... Eu conseguiria dividir em dois programas... Fazer a primeira temporada e a segunda temporada... Aí daria para fazer isso... O material vai ter... Mas incluindo... Não, isso aí não tem problema... Eu vou fazer o programa Grande Vitória... Fazer dessa forma para não... Não pegar... A questão... Vamos... A questão... A questão toda... Vai pensando então aí... A gente tem que ver nada... A gente tem que ver nada... Agora já... Aí divide o mais... Que hora que é... De manhã...